Eu tô fazendo essa transmissão hoje ao vivo tanto no Instagram aqui quanto também no nosso canal do Facebook. Então, acabamos de iniciar também o nosso vídeo ao vivo, gente. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Bom, gente, vou começar falando um pouco a respeito da ideia do tema de hoje, que é o uso de álcool. Eu acho que é um tema muito pertinente, especialmente porque durante esse período de quarentena nós temos, tem aparecido nos jornais, tem aparecido em notícias, na internet também, sobre o aumento do uso de álcool durante esse período de isolamento. Se o comércio teve várias baixas, uma coisa que aumentou ao longo desse tempo foi realmente o uso de álcool. Então, eu achei muito oportuno trazer esse tema à baila pra gente discutir e fui pesquisar. A ideia do tema tem a ver porque eu tô constantemente fazendo pesquisas na área da saúde mental, na área da cirurgia bariátrica. Pra quem não me conhece, eu sou psicólogo, sou psicanalista e trabalho com a avaliação, preparo o acompanhamento de pacientes que se candidatam à cirurgia bariátrica. Então, certamente, um tema muito relevante, um tema bastante atual e quero compartilhar com vocês um pouco desses achados, um pouco também do que eu vejo na minha prática clínica, porque é uma análise qualitativa. Geralmente, as pesquisas estão muito focadas principalmente em dados e números e aqui a gente vai conseguir entrar um pouco nesses detalhes. O que acontece, então, com o paciente bariátrico? Como controlar o uso de álcool depois da bariátrica? Será que existe transferência dessa relação, às vezes, muito compulsiva, que se manifesta muitas vezes num comer sem pensar? Porque a gente sabe que a cirurgia bariátrica é oferecida como uma intervenção muito eficaz pra reduzir a obesidade grave. A gente sabe que os pacientes, a gente espera que os pacientes percam uma média de 60% do excesso de peso depois da cirurgia bariátrica. É claro que varia um pouco de acordo com cada tipo de procedimento. Mas, embora a cirurgia bariátrica seja uma ferramenta pra redução do peso, essa intervenção, é importante ser dito, ela é baseada principalmente no aspecto biológico, na restrição que a cirurgia bariátrica vai fazer. Portanto, alguns potenciais contribuintes que são psicológicos, que ajudam, às vezes, a gente a ganhar peso, ele pode ser deixado sem tratamento, dando origem a algumas novas complicações. Alguns estudos recentes, eles levantaram algumas preocupações do efeito colateral pouco comunicado da cirurgia bariátrica onde pode incluir um risco aumentado de um uso indevido de álcool, principalmente depois do bypass. Isso é possivelmente muito ligado a alterações que são fisiológicas na absorção do álcool e que produzem uma maior sensibilidade aos efeitos do álcool. No entanto, é improvável que as alterações fisiológicas do álcool sejam experimentadas pela maioria dos indivíduos como um elemento isolado. Essa alteração fisiológica, por exemplo, que é muito comentada nas pessoas que fazem bypass, é difícil que esse aspecto isoladamente seja realmente causador de um uso problemático de álcool. A gente sabe que existe uma minoria de pessoas, mas que é uma quantidade considerável que acaba desenvolvendo padrões de uso indevido do álcool. E aqui é importante ressaltar que a pessoa não precisa vir a ser, não precisa vir a se tornar um alcoólatra. Às vezes, o uso indevido do álcool pode ser aquele uso muito sistemático, frequente, recorrente. Em vez disso, as evidências de vários estudos, longos e grandes estudos que acompanham a longo prazo os pacientes, eles vão apontando algumas diferenças que são individuais que acabam aumentando o risco desse uso indevido de álcool depois da cirurgia bariátrica. Geralmente, pessoas que são tabagistas, pessoas que são usuárias regulares de álcool antes da cirurgia bariátrica, às vezes pessoas que têm um perfil mais jovem e também pessoas que fazem um uso recreativo de drogas e também com um menor senso de pertencimento. Sim, menor senso de pertencimento. Pessoas que têm uma inibição social muitas vezes antes da cirurgia. Todas elas, todas essas variáveis que eu falei agora, elas são variáveis que podem aumentar o risco de abuso do álcool depois da cirurgia bariátrica. Mas os mecanismos psicológicos desse uso abusivo de álcool depois da bariátrica, ele ainda é muito pouco explorado na literatura científica. Identificar o que contribui para o uso de álcool depois da bariátrica, ela é certamente decisiva para a gente compreender um pouco mais a motivação psicológica desse uso indevido. De um modo geral, talvez as pessoas que tenham feito a cirurgia bariátrica já, elas recomendam-se que as pessoas com doenças psiquiátricas já diagnosticadas ou com alguma suspeita de alguma doença psiquiátrica, de abuso ou de dependência de algum tipo de substância, que elas eliminem o uso do álcool após a cirurgia para reduzir justamente o risco desse uso indevido. Apesar disso, apesar da escassez das pesquisas que examinam até que ponto os pacientes seguem esse conselho, o uso indevido do álcool tende a se manifestar ao longo de dois anos depois da cirurgia e existe uma possibilidade de uma persistência desse hábito depois da cirurgia bariátrica. A gente tem casos do início do uso do álcool quando ele, pessoas que não faziam o uso do álcool até a cirurgia, mas que passam a fazer o uso delas depois, por exemplo. Enquanto outros pacientes, eles já bebiam antes da cirurgia e interrompem o uso do álcool após a cirurgia bariátrica. O uso do álcool pode ser produto tanto de processos motivacionais, emocionais, que aumenta o uso quando existe essa restrição que é induzida pela cirurgia e que acaba interrompendo as recomendações que são feitas pelas equipes. Lidar com situações de estresse é uma das várias modificações que a gente pode identificar para que a pessoa venha a se alimentar de alimentos com alto valor edônico, vamos dizer assim, ou seja, alimentos com alto teor de gordura, alimentos com alto teor de açúcar ou também com alto teor de calorias. É algo que é chamado na literatura como comer para lidar. Comer para lidar com situações é uma resposta do nosso comportamento que tem o objetivo de eliminar ou de diminuir alguns estados ou circunstâncias negativas, como, por exemplo, para esquecer preocupações. A famosa pessoa, ah, vou beber para esquecer, é um problema que eu tenho. Curiosamente, comer para lidar com situações de estresse, ela está associada a um maior IMC, mesmo enquanto controlando situações parecidas, como comer viciante ou até mesmo a compulsão alimentar. As motivações para beber álcool, ela compartilha algumas características com aqueles que conduzem uma alimentação hedônica, um comer para lidar com situações. E o bebê, para lidar com estresse, ela prevê, na verdade, um consumo de álcool após alguma situação estressante, quando a pessoa tem menos estratégias de enfrentamento. Então, aqui a gente vai tendo algumas notícias bem interessantes, alguns aspectos importantes, como, bom, como é que a gente pode, então, desenvolver estratégias de enfrentamento para situações difíceis, que a vida, a gente sabe, está sempre recheada delas. Além disso, o aumento do uso de álcool através da bebida para enfrentar situações difíceis, ela é observada em pessoas com alguns traços mais ou menos específicos de personalidade, incluindo pessoas que são muito ansiosas, pessoas que carregam consigo um certo sentimento de desesperança, e também pessoas que já foram diagnosticadas com depressão e alto grau de ansiedade. Esses traços ou essas características, elas foram denominadas como um fator de risco para uma alimentação emocional em todo paciente obeso. Então, pessoas que são psicologicamente predispostas, que se envolveram com esse tipo de alimentação, digamos, emocional, elas têm uma maior probabilidade de usar o álcool como um mecanismo de substituição, de outras medidas, como pessoas que têm uma dificuldade nessa autorregulação, e se a pessoa não faz um treinamento, ela não tem um entendimento dessas situações, ela acaba sendo e tendo um maior, esse fator de risco, ele se torna mais proeminente, ele se torna bastante importante e pode conduzir a pessoa, então, ao uso sistemático de álcool. A motivação para beber álcool no pós-operatório, para o uso do álcool, ela também pode mudar de acordo com as mudanças na autoestima e também na socialização. Porque a gente sabe que a cirurgia bariátrica, ela muda múltiplos aspectos da vida, muda vários aspectos da vida do paciente, a gente sabe que muda a saúde psicológica, às vezes para melhor, às vezes para pior, às vezes modificam laços sociais, modifica também a vida sexual, modifica também, por exemplo, a imagem corporal, quase que exige, quase que traz essa exigência para o paciente de fazer uma mudança no comportamento alimentar, assim como o relacionamento que a gente vai ter com os alimentos. Então, as mudanças no uso do álcool, incluindo o abuso do uso do álcool, pode ser previsto a partir de uma gama de mudanças que o paciente vai ter na sua vida. Então, compreender essas motivações que levam o uso indevido do álcool depois da bariátrica, ela pode também nos ajudar a criar intervenções clínicas com o objetivo de reduzir esses incidentes. estudos usando essa voz do paciente são muito raros. Então, essa é uma das grandes vantagens do estudo que eu li e que estou trazendo aqui para vocês, porque ele usa a voz do paciente. Eles foram lá e foram entrevistar o paciente para saber, bom, então vamos lá, vamos ver. Quais são as perguntas? Isso eu vou entrar logo em seguida. Porque poucos estudos acabaram empregando esse uso qualitativo para entender qual é a relação da pessoa com o álcool. E toda a literatura científica que a gente tem, ela ainda é muito informativa. Por isso que um estudo que identifica vários contribuintes para o uso indevido de substância, incluindo os problemas psicológicos mal resolvidos e a transferência da compulsão são certamente bastante importantes. Com base nessa hipótese, então é que a gente desenvolveu uma teoria, foram feitas entrevistas com pacientes depois da bariátrica, com transtorno de uso de álcool, especificamente. A ideia de que o paciente acaba construindo uma forma de preencher um determinado vazio, onde as estratégias de enfrentamento relacionadas aos alimentos e também as questões psicológicas não resolvidas acabaram motivando o desenvolvimento desse transtorno de abuso de álcool pós-bariátrica. Esse estudo aqui, ele teve como objetivo entrevistar tanto as pessoas. Isso é muito interessante, porque eles entrevistaram tanto as pessoas que fazem uso problemático de álcool, como aqueles que fizeram o uso recreativo do álcool. Desse estudo participaram, então, pessoas que tinham mais de 18 anos, pessoas que tinham feito bariátrica no mínimo há um ano e meio, e também com o uso indevido do álcool. Ele tende a aparecer justamente nesse ponto. pelo que os estudos científicos levantam, cerca de 18 meses após a bariátrica que começam a aparecer de forma mais evidente, de forma mais clara, o abuso do álcool. Outro critério para participar era de as pacientes não poderiam estar grávidas, nem ter problema mental sem qualquer tipo de tratamento. Tinha que estar em tratamento. Então, ao receber esse consentimento informado, foram feitas entrevistas com várias perguntas que são muito interessantes, que eu vou trazer elas aqui para nós. e vamos, vou endereçar, vou trazer um pouco a ação, qual é o tipo de pergunta? Como é que a gente vê, então, se o paciente está fazendo um bom uso ou um uso devido ou um uso indevido do álcool? Perguntas que são muito importantes. Como é que você descreve a relação com a comida antes da bariátrica? Será que essa relação com a comida mudou depois da cirurgia bariátrica? Se antes do procedimento o paciente bebia álcool ou se não bebia? Se sim, com que frequência por semana? Como é que o paciente descreve a relação antes da cirurgia com o álcool? Quais eram as expectativas em relação aos resultados da cirurgia bariátrica? Se era perder uma quantidade específica de peso? Se era se sentir de uma determinada maneira ou de outra? Se houve mudanças em alguma área da vida antes ou depois da cirurgia? É perguntado ao paciente, certamente, se ele acha que os resultados atenderam as suas expectativas? Se o paciente sentiu alguma dificuldade em se adaptar a esses novos hábitos ou essas novas rotinas após a bariátrica? Quais foram essas dificuldades que o paciente encontrou? Se ele sente que conseguiu superar? E assim como, bom, se você conseguiu superar, o que te ajudou a superar esses obstáculos? O que fez esse ajuste à restrição alimentar correr bem? Se houve algum evento importante na vida antes da cirurgia ou depois dela em que tenha impactado na recuperação e nesses ajustes alimentares? E quais foram esses ajustes? Se o paciente bebe álcool desde que fez a cirurgia bariátrica para perder peso? E se sim, se isso afeta de forma diferente agora do que depois da cirurgia ou se afeta antes da cirurgia como afetou depois? Como é que o paciente descreve a relação com a bebida alcoólica nesse momento? Quais são, se o paciente não bebe, bom, quais são as razões para o paciente não beber álcool? Se o paciente está satisfeito com os resultados da cirurgia bariátrica? Ou e se o paciente tivesse a chance se ele faria tudo de novo sabendo o que ele sabe agora? Se sim, quais os fatores? O que o paciente faria diferente? Se ele pudesse dar um conselho a alguém que pensa em fazer a bariátrica, o que você gostaria de dizer a eles? Essa é uma pergunta que eu posso endereçar para vocês aí. Se você pudesse dar um conselho para alguém que pensa em fazer bariátrica, o que você gostaria de dizer para essa pessoa? Que conselho você daria para a equipe de atendimento clínico caso fosse fazer uma bariátrica? Então foram feitas, foram classificadas essas respostas e se o participante descreveu o bebê em níveis perigosos, ele foi aconselhado por um profissional a reduzir seu consumo ou dificuldade em controlar a ingestão, foi orientado a ele buscar assistência ou algum tipo de apoio para reduzir a bebida ou então manifestar alguma preocupação ou culpa por causa do álcool. Todos eles tiveram um papel de destaque nas vidas dos pacientes e ainda se eles não fizeram esforços para interromper ou reduzir o consumo ou então se o consumo foi classificado como problemático ou não. Então, os participantes deram relatos bastante criteriosos, eles foram bastante descritivos das experiências que eles tiveram tanto antes quanto depois da bariátrica. E cinco temas foram identificados tanto nos pacientes com uso problemático quanto no uso não problemático. Eu vou usar essa definição aqui para a gente se encontrar bem na nossa comunicação. Com um sexto tema central chamado resiliência. Talvez vocês saibam, já estejam familiarizados com esse conceito, talvez não. mas o termo resiliência ele foi muito importante para os pacientes que faziam uso não problemático da bebida alcoólica. Um desses temas que foram trazidos são as motivações para beber. O consumo do álcool foi frequentemente influenciado por fatores externos como algum evento negativo da vida ou alguma ocasião social e apareceram diferenças importantes nas motivações e nos comportamentos entre as pessoas que faziam um uso saudável, vamos dizer assim, um uso problemático. Enquanto as pessoas que tinham uso problemático expressaram beber o álcool para lidar com afetos negativos, para lidar com a restrição cirúrgica, uma forma de transferência desses hábitos de enfrentamento e de sentimento de desinibição, é o famoso beber para ficar mais soltinho, os participantes com uso não problemático eles falaram motivações sociais, então vou fazer um encontro, vou tomar uma cervejinha, vou tomar uma taça de vinho e como uma forma de manter o controle sobre o uso da bebida. Então pessoas que acabavam dedicando o uso do álcool somente em situações sociais. Um sub-item bastante importante sobre o uso problemático do álcool era a parte de enfrentamento e de desinibição, porque no geral a gente sabe que beber para lidar com situações estressoras acaba sendo uma motivação, talvez a principal motivação para o uso de álcool depois da bariátria, o que costumava ser um hábito no pré-operatório e outras vezes acabou tendo início depois da cirurgia bariátria. Para as pessoas que têm um uso problemático do álcool, ele funcionava como um mecanismo de enfrentamento para regular um afeto negativo. Tem um relato de uma paciente que ela fala que os piores momentos do uso do álcool é quando ela estava usando isso como uma estratégia de enfrentar situações difíceis. E a gente sabe, acho que é bastante clássico esse perfil de pessoas, pode ser bariátrico ou não, a gente sabe que o álcool é uma forma de a gente lidar, é uma forma, claro, bastante precária, mas é uma forma para lidar com situações estressoras, com situações difíceis. Outras pessoas que participaram dessa pesquisa falavam que o uso do álcool parecia ser uma forma, uma transferência dessa estratégia de enfrentar situações difíceis, mas que antes eram direcionadas para alimentos para alimentos antes da cirurgia e que depois da cirurgia bariátrica acabaram indo para a bebida alcoólica. Um dos relatos dos participantes ele dizia assim, a bebida está lá porque eu preciso de uma recompensa ou porque eu preciso de algum tipo de conforto. Acho que ele dizia que talvez o sentimento que ele teve com a comida agora ela está situada naquele copo de vinho. Então acaba expressando de forma bem clara essa transferência da comida para o copo de vinho no caso do relato daquele paciente. Outro motivo que apareceu sendo bem importante foi a desinibição. Então a paciente bebe para se desinibir, para ficar mais solto, para ficar mais sociável e vários participantes eles descreveram que quando se sentem um pouco embriagados e principalmente embriagados mais rapidamente quando começam a beber levam eles a se sentirem menos capazes de controlar a ingestão. Então é aquela coisa, é um gatilho. O paciente dá um gole e aí começa a ficar difícil de colocar um limite para si mesmo depois de começar a beber. E o efeito disso é que acaba o paciente acaba bebendo muito mais do que antes. Um dos relatos trazidos e que é bem interessante o paciente dizia assim, quando eu começo a beber se eu tomar uma ou duas bebidas ele perde a capacidade de não ter mais, de parar de beber. Então toma uma dose e começa a aumentar e assim progressivamente. Então esse tipo a bebida, o beber social foi citado por todas as pessoas exceto um participante se eu não me engano e manter o controle sobre o uso do álcool apareceu especificamente naquelas pessoas que tinham beber saudável. Para as pessoas que tinham bastante convívio social, que circulavam por muitos lugares, passar o tempo com as pessoas era o principal motivador para o uso do álcool. Ou seja, o foco não estava em beber, mas estava em conhecer pessoas e em conversar. Isso também acho que é uma tradição de todas as, praticamente todas as sociedades exceto algumas culturas que não fazem uso de álcool. Mas essa ideia de beber para conhecer pessoas, para conversar, para poder produzir algum tipo de desinibição onde caso contrário o paciente se sente inibido, fica mais num cantinho. Então outro perfil que eu acho que é interessante além desse é um bebê para manter um certo tipo de controle que eles reconheceram a possibilidade de cair no padrão de um uso de álcool para lidar com afetos e explicaram que essas estratégias para reduzir o consumo de bebida quando se sentiam vulneráveis chegavam algumas vezes a evitar completamente o álcool para não cair no risco de perder o controle e progressivamente começar a beber mais e mais. Um dos participantes ele deu um exemplo muito interessante de como evitar o álcool quando ela se sentia chateada e é bem interessante porque ela dizia para si mesma e se o álcool se tornar um problema porque essa paciente ela sabia que ela usava comida para regular com uma forma de regular as emoções então foi uma paciente que decidiu olha então depois da cirurgia bariátrica eu vou parar de beber e vou tentar lidar com esse excesso vamos dizer assim de uma outra forma no total alguns participantes desse uso saudável indicou que a consciência de que beber para lidar com as situações era possível principalmente socialmente foi a grande diferença para não fazer essa transferência da comida para o uso da bebida alcoólica outro grande tema bastante que foi bastante enfatizado vou tomar um golezinho de água gente fiquem muito à vontade para me fazer qualquer tipo de pergunta todas as perguntas são muito bem vindas agora o tema da autoimagem foi um tema bastante trazido também o tema da autoimagem ele está associado muitas vezes ao uso problemático do álcool e ele tem origem em pensamentos e alguns afetos que os participantes eles tinham sobre a própria aparência externa alguns diálogos internos dentro da própria cabeça e algumas crenças principalmente crenças conceituadas como uma autoimagem negativa as pessoas com uso problemático elas reforçaram que tinham uma autoimagem mais negativa principalmente por causa do uso do álcool e por causa da imagem corporal pessoas que tinham um uso saudável por outro lado elas passaram elas relataram ter uma autoimagem mais positiva principalmente uma melhoria na autoimagem e também na autoaceitação quando a gente fala de autoimagem negativa ela parece estar muito mais relacionada com a tristeza da relação desse uso difícil com o álcool do que qualquer outra coisa por exemplo o reganho do peso após a cirurgia bariátrica ela foi uma fonte de vergonha ou uma frustração para praticamente todo mundo e muitas vezes acaba reforçando alguns sentimentos e alguma autocrítica negativa geralmente a autocrítica ela é a crítica mais feroz de todas outro dia eu ouvia e conversava com um amigo meu e que falava assim de como é difícil para ele falar em público e ele disse que uma das das recomendações uma dica que ajudou e muito essa pessoa a se desinibir para começar a falar para grandes públicos é que na verdade talvez a pessoa mais crítica naquela plateia naquela audiência era possivelmente ela mesma então acho que é uma reflexão bastante importante para a gente pensar quem será que é a pessoa mais crítica será que não somos nós mesmos no final das contas ou será que são as pessoas lá fora uma uma das pessoas que participou uma das frases que surgiu ao longo dessas entrevistas ele a pessoa olha para uma fotografia dela e fala assim a gente está todo mundo no pós-operatório mas o paciente se sentia pior quando ele pensava sobre isso ele olhava e dizia não provavelmente eu não estou pior talvez eu precise só ajustar um pouco a minha auto-imagem que ela não deve estar muito legal e a gente sabe que existem formas da gente melhorar e reforçar uma auto-imagem mais positiva algumas das falas das pessoas que participaram mostrou que a auto-imagem negativa ela não apenas afetou a vida pessoal mas também contribuiu para uma atitude menos perdoadora vamos dizer assim em relação às outras pessoas que voltaram principalmente aquelas pessoas que voltaram a ganhar peso são pessoas muito críticas por um outro lado teve pessoas que falaram positivamente sobre os resultados da sua cirurgia ou até mesmo quando reconsiderando ou considerando o reganho do peso como aceitável sem ser tão críticos de um modo geral a auto-imagem negativa ela aconteceu principalmente nas pessoas que já tinham uso problemático de álcool e principalmente pessoas que tinham comportamentos com a bebida e essas consequências apesar de que isso também apareceu naquelas pessoas que já tinham experimentado o estigma do peso o famoso preconceito em relação à obesidade antes da cirurgia bariátrica quando a gente pega por exemplo o grupo da auto-imagem positiva a gente tem pessoas que não tem um uso problemático de álcool e elas aproveitaram essas auto-imagens positivas principalmente quando recebiam um incentivo de outros pacientes e isso vai muito ao encontro do que a gente vê com bastante recorrência em outros perfis inclusive aqui do instagram onde as pessoas postam recebem um incentivo principalmente em relação à aceitação dos resultados da cirurgia uma das pessoas ela trouxe uma fala bastante interessante ele dizia assim a nutricionista diria que a minha cirurgia não foi um sucesso total porque eu não perdi 100% do meu excesso do peso essa pessoa dizia assim eu pensaria que os cirurgiões eles iam ficar muito felizes porque eu perdi mais de 25% do meu peso corporal que é uma outra medida para o sucesso do tratamento e portanto o ponto de vista deles é sem dúvida um sucesso e eu estou muito nesse campo de pensamento então a equipe de referência acabava sendo um elemento importante para uma autoimagem positiva ou seja ser tratado como uma pessoa normal apareceu como por alguns participantes que faziam digamos assim um uso saudável da bebida alcoólica do álcool como um aspecto que ajudou e muito para melhorar a própria autoimagem um desejo de ser tratado de forma anormal foi colocado por todos os participantes por ter estimulado um uso problemático do álcool muitas pessoas com obesidade elas tem que suportar esse estigma da obesidade antes da cirurgia apesar de que alguns casos que os participantes com uso saudável eles podem ser levemente mais autocríticos geralmente são pessoas mais otimistas de que elas podem fazer mudanças positivas a partir do próprio esforço a partir da própria mudança do engajamento do entendimento do que que leva o paciente a fazer então esse uso problemático do álcool e geralmente quando ele consegue ter ajuda de fonte externa consegue ter uma melhor melhor desdobramento não só do resultado da cirurgia bariátrica mas também na relação com esse tipo de substância agora um aspecto que acaba sendo bem importante é o impacto da restrição no comportamento alimentar do paciente certamente é um contribuinte bastante importante para o uso problemático do álcool o impacto que a restrição cirúrgica é imposta ao comportamento alimentar do paciente certamente é um dos grandes desafios onde a maioria das pessoas mencionaram que a incapacidade de comer como antes era determinante para um consumo mais problemático do uso do álcool a maioria das pessoas que faziam um uso saudável elas acabaram fazendo uma espécie de reflexão de que a restrição do procedimento cirúrgico ela era muito mais administrado inclusive a possibilidade de comer alimentos que antes consideravam ruins e uma luta bastante intensa para eliminar ou limitar o comer aquilo que a gente chama no comportamento alimentar do comer emocional a gente sabe que uma das características bastante recorrentes e que acaba sendo um dos grandes grupos nesse tipo de nessa pesquisa qualitativa é o paciente que bebia porque não conseguia comer ou porque tinha alguma dificuldade geralmente decorrente da restrição gástrica da cirurgia bariátrica a maioria só para vocês terem ideia a maioria dos participantes com uso problemático de álcool descreveu que a restrição tinha um impacto muito grande na capacidade de comer alimentos que eles teriam usado anteriormente para se confortar a si mesmos ou alimentos que são consumidos diariamente como o arroz por exemplo o álcool por outro lado ele não representava a mesma armadilha que essa entrega excessiva que esses alimentos fez um dos pacientes chega a mencionar eu poderia comer um docinho e ser ficar transformado por causa da dor mas eu poderia beber uma garrafa de vinho e ficar absolutamente bem ou seja o paciente tem uma restrição depois da cirurgia bariátrica o paciente consegue comer um pouquinho e ficar com muita dor porém a bebida alcoólica isso fica muito evidente na fala dessa pessoa que participou dessa pesquisa poderia beber uma garrafa de vinho e ficar absolutamente bem circunstâncias sociais de alimentação de ter pequenas porções de alimentos que passam a ser menos desejados eles prejudicam a qualidade a própria qualidade agradável da experiência do comer e aí o bebê ofereceu uma solução para encontrar uma forma de satisfação para preencher uma lacuna onde a partir do momento que o paciente passa a ter menos opções de comida nas suas vidas o bebê se torna algo que poderia fazer porque o paciente não está de fato comendo uma das uma das participantes disse que ela teve um relacionamento com a comida que não era simples e que depois da cirurgia isso foi mudado mas que ela queria algo para preencher essa mudança então não poder comer muito os mesmos alimentos que comia antes eles poderiam promover uma resposta emocional a restrição que a cirurgia impôs aos participantes com o uso transformado do álcool então embora alguns participantes com uso saudável eles tenham sofrido tanto a restrição quanto o dumping quase todos definiram a restrição cirúrgica como gerenciável duas pessoas que se não me engano que elas descreveram que encontraram maneiras de contornar a restrição fazendo melhores escolhas de alguns alimentos específicos porque eles tinham a menor probabilidade de causar sintomas como o dumping um deles ele inclusive ainda era capaz de comer emocionalmente após a cirurgia e era algo que ele fazia um tremendo esforço para interromper ele dizia que ele tinha parado ele chegou de volta ao menor peso e quando ele olhava para trás ele estava na faixa quase na faixa de peso que ele estava anteriormente ou seja sentir-se privado de algumas experiências emocionais positivas que antes estavam muito ligadas à comida foi a maior diferença entre os participantes que faziam uso saudável e um uso problemático do álcool vou repetir o sentir-se privado de experiências emocionais positivas que estavam muito ligadas à comida foi a maior diferença entre as pessoas que vieram desenvolver um uso problemático do álcool depois da cirurgia bariátrica as pessoas que faziam uso saudável elas continuaram em grande parte bastante capazes de desfrutar os alimentos que eram gratificantes mesmo que tivessem escolher com mais sabedoria ou alterar as quantidades que eles poderiam comer então não se trata de uma restrição ela era exclusivamente cirúrgica porque eles ainda se sentiam capazes de aproveitar alguns alimentos que anteriormente eles já achavam prazerosos podendo comer um pouco menos isso proporcionou um caminho assim muda um pouco aquele discurso de que você não pode comer nada não pode comer isso nunca bom a gente precisa avaliar qual é o tipo de uso como é que anda esse comer se é um comer sem pensar se é um comer compulsivo ou se alterar as quantidades e oferecer algum tipo de prazer nesse comer torna viável uma cirurgia bariátrica onde o paciente perca peso e mantém a perda de peso no longo prazo então agora vem um aspecto que eu acho que ele é fundamental ele é sempre bastante ele é bastante citado mas eu acho que é um tema que ele é pouco aprofundado e por isso acho importante trazer ele a baila aqui porque todos os participantes eles falaram que eles tinham fontes de apoio seja um parceiro um familiar ou a comunidade ou até mesmo a equipe médica se essas estruturas ofereceram um apoio necessário para os participantes parecia ser um fator que contribuiu para um uso mais saudável da bebida alcoólica as pessoas que tem um uso problemático do álcool elas tendem a ter algumas necessidades que não são atendidas de cunho emocional enquanto muitos participantes que tinham uso problemático elas falaram que fizeram a busca por algum tipo de apoio algum tipo de apoio emocional como sendo essencial para todo o resto da vida após a cirurgia bariátrica todos os participantes que faziam que faziam uso problemático de álcool elas tinham pessoas que davam suporte em suas vidas mas o nível do apoio emocional que receberam quando essa relação com o álcool começou a se tornar problemática parecia inconsistente era insuficiente ou até mesmo ausente e isso é bastante compreensível geralmente quando o paciente vai incrementando e aumentando o uso sistemático de álcool isso começa a criar diversas tensões começa a criar brigas começa a criar situações de difícil manejo então claro o apoio emocional quando as circunstâncias estão mais positivas estão melhor administradas ela é mais frequente agora quando começam a aparecer os problemas esse apoio começou a ser mais inconsistente as pessoas não tinham mais esse recurso de um suporte emocional nessas pessoas com quem elas podiam contar antes embora muitas pessoas elas tenham descrito como essas pessoas que oferecem suporte como bastante disponíveis para preparar alimento ou para recuperação após a bariátrica essa necessidade de apoio emocional ela continuou às vezes porque eles não procuravam apoio quando estavam tendo dificuldade para lidar com essas situações e os participantes dessa pesquisa inclusive mencionam que se sentem mal por evitar a busca de um tipo de cuidado que possam ajudar a atravessar essa fase mais difícil quando o uso do álcool vai se tornando cada vez maior em alguns outros casos os participantes que tinham uso problemático do álcool eles se sentiam incapazes de compartilhar essa experiência com as pessoas que costumavam oferecer ajuda porque começa a gerar sentimentos de vergonha sentimentos de fracasso e o que pode ter deixado com necessidades não atendidas que acabam sendo preenchidas pelo uso do álcool algumas pessoas que tinham um uso saudável da bebida alcoólica elas falaram que as pessoas que apoiavam elas elas estavam sempre do lado mantendo o ânimo durante os tempos difíceis um dos relatos o paciente dizia que ele achava que ele tinha muita sorte de encontrar a pessoa certa porque mesmo quando as coisas estavam realmente difíceis elas estavam ali uma do lado da outra porque é exatamente isso que o paciente passa certamente um aspecto eu acho bem interessante que envolve o uso de álcool mas obviamente a gente está falando também do espectro emocional do espectro dos nossos afetos das tensões é que os relacionamentos eles também mudaram para algumas pessoas que fizeram sérgio bariátrica possivelmente para encontrar parceiros que pudessem dar algum tipo de apoio emocional a busca de apoio emocional durante toda a experiência cirúrgica ela foi bastante destacada e muitas vezes as pessoas com o uso problemático do álcool eles começaram a abordar o relacionamento com o álcool depois de buscar um tipo de apoio emocional quando a gente fala desse suporte de instrumentos como é que então o paciente faz todos os participantes tanto com uso saudável quanto com uso problemático eles tiveram experiências de apoio de instrumentos de estratégias tanto das equipes médicas incluindo o cirurgião bariátrico as nutricionistas e os clínicos gerais muitos participantes de todos os grupos eles não gostaram da natureza limitada do tempo de apoio depois da cirurgia bariátrica uma participante diz inclusive que terminado dois anos do acompanhamento ela se queixava que a equipe cortava os laços então faziam dois anos de acompanhamento e se encerrava a manutenção desse laço algumas pessoas elas tem experiência bastante positiva e a gente ouve isso com frequência quando as pessoas falam que a equipe é incrível que a gente pode contar com elas a qualquer momento e inclusive uma das pessoas disse que isso deveria ser obrigatório e até é engraçado porque de um modo geral o serviço de saúde ele está aberto para o paciente eu costumo dizer que a equipe de saúde se o tratamento está dando certo é um motivo para o paciente continuar o tratamento dele e se o tratamento não está dando certo é um motivo para continuar procurando e poder avaliar junto com a equipe o que está dando certo o que está dando errado como é que anda essas situações então apesar de ter uma grande diferença entre o apoio emocional que esses pacientes receberam após a cirurgia o tipo de apoio ele foi bastante variável entre as pessoas que tinham o uso problemático e o uso saudável do álcool esse apoio ele veio também das pessoas mais próximas e as áreas da assistência incluíam principalmente na preparação de alimentos pessoas que ajudam a cozinhar e na recuperação pós-operatória mas a gente sabe que isso são aspectos claro bastante específicos a gente está falando aqui também de um suporte emocional principalmente do aspecto do campo do espectro psicológico então como será que é essa questão do uso de álcool antes da cirurgia a preparação para a realidade após a cirurgia bariátrica ela envolveu ter informação suficiente para ajudar na transição para um estilo de vida diferente certamente mais saudável capaz que possa proporcionar a acomodação dessas restrições e estar preparado de fato para a perda do peso o sentir-se despreparado foi provavelmente o contribuinte mais importante para o uso problemático do álcool porque muitas pessoas falaram que não tinham informações suficientes tanto nas consultas pré quanto no pós-operatório e também que não tinham consciência dessa possibilidade que havia dessa transferência da adição por algum tipo de alimento para o uso do álcool algumas pessoas elas se sentiam que elas tinham se preparado bem para a cirurgia bariátrica quando participaram de grupos de apoio quando fizeram as pesquisas pessoais ou que tiveram uma boa experiência inclusive dentro do serviço bariátrico algumas pessoas que elas têm um uso problemático do álcool elas falaram que elas não tiveram informação suficiente antes da cirurgia onde ficaram com muitas dúvidas sobre o que comer quais eram os possíveis ajustes psicológicos que poderiam ter sido feitos inclusive surgem relatos de pessoas que se sentem completamente perdidas em cada fase do pós-operatório uma delas falava eu sinto que eu realmente não conheço nem os volumes que eu deveria me alimentar um componente que ela é essencial do preparo para a cirurgia bariátrica incluía não saber que o álcool poderia ser um problema metade dos participantes com problema no uso do álcool sentiam como se mais informações poderiam ter ajudado elas a ter expectativas muito mais reais sobre o relacionamento dele como a mudança de relacionamento poderia mudar suas vidas e é interessante porque uma das pessoas inclusive cita assim ah o que o cirurgião não disse nenhuma vez que isso poderia afetar drasticamente a maneira de que a cirurgia poderia afetar drasticamente a maneira como o corpo absorve o álcool que isso estava nos folhetos de que você pode beber com moderação mas no caso dessa paciente ela dizia assim não ela não pode nem beber com moderação porque ao iniciar um pequeno gole isso induz ela a começar a beber mais e ter dificuldades importantes para a interrupção do uso do álcool para as pessoas com um uso saudável da bebida alcoólica a preparação ela veio de várias fontes fazendo a própria pesquisa pessoal ou participando de um grupo de apoio ou tendo a própria experiência informativa dentro do serviço bariátrico ou seja além de conhecer as mudanças e os desafios após a cirurgia alguns participantes eles sentiam que as pesquisas e as perguntas que eles faziam falavam do esforço que mais tarde essas pessoas teriam que fazer para evitar o consumo excessivo do álcool uma delas inclusive menciona que ela tinha feito como dois anos de pesquisa em cirurgia bariátrica antes de fazer ela e ela se considerava sortuda porque era algo que ela realmente estava procurando ao invés de entrar de forma aleatória cega para fazer cirurgia bariátrica fazer a cirurgia bariátrica o que a gente denomina assim ala louca de forma desinformada foi uma experiência que a maioria das pessoas com uso problemático de álcool elas procuraram evitar então os esforços que cada grupo teve de um lado as pessoas que tinham uso problemático de álcool e outras que tinham uso saudável parece que essa foi a grande diferença são pessoas que se prepararam e pessoas que estavam advertidas para esse potencial uso problemático do álcool depois dela o tema da resiliência que eu acho que é muito importante eu acho que uma forma bastante clara da gente falar um pouco sobre essa característica da resiliência a gente encontra um ditado popular se eu não me engano é um ditado chinês que ele diz que as árvores mais fortes não são as árvores com os troncos mais grossos mas são as árvores que são capazes de se curvar aos ventos ou seja ela é caracterizada por uma presença de uma autoconfiança de uma prontidão para lidar com as questões de saúde mental que são frequentes ao longo de toda nossa vida um certo a presença de um otimismo e de ter habilidades de enfrentamento foi o que principalmente aumentou a capacidade desses participantes com o uso não problemático vamos dizer assim com o uso saudável de lidar com as dificuldades tanto relacionadas à cirurgia quanto na vida pessoal uma das pessoas ela descreve que investir tempo em um serviço de saúde mental ajudou ela a identificar quais eram as formas de enfrentamento que ela tinha e ajudou ela a perceber qual era a relação dela com o alimento que poderia depois vir a ser um relacionamento que ela teria com a bebida alcoólica ou seja uma das conclusões que ela coloca fala assim tudo bem se não tivesse tudo perfeito o tempo todo porque isso era uma coisa importante para ela se algo não tivesse certo anteriormente antes da cirurgia bariátrica ela certamente se voltaria para a comida possivelmente depois da bariátrica se voltaria para a bebida alcoólica ou seja é fundamental substituir a estratégia de lidar emocionalmente por uma alimentação emocional de desenvolver habilidades de enfrentamento mais eficaz e acessível foi uma característica essencial das pessoas que tem um bom nível de residência uma boa capacidade de adaptação depois da bariátrica ao longo de todo esse estudo que eu estou compartilhando aqui com vocês outras habilidades incluíam por exemplo estabelecer metas gerenciáveis então como controlar o uso do álcool uma boa forma de fazer isso é estabelecer metas gerenciáveis é fundamental ter uma boa aceitação com as suas próprias atitudes é fundamental a gente ter uma habilidade de identificar quais são os gatilhos que nos levam ao uso do álcool que geralmente são gatilhos ligados a estressores psicológicos e também estar conectado com outras pessoas são elementos fundamentais para que a gente seja mais resiliente para que a gente consiga se adaptar à realidade bariátrica no longo prazo para os pacientes que faziam um uso mais pesado da bebida alcoólica e que mais tarde conseguiram resolver esse uso problemático por meio do esforço pessoal um serviço de saúde mental ou uma intervenção de um clínico da própria equipe foi decisivo para uma mudança de mentalidade contribuindo também para melhorar o relacionamento com o álcool uma das pessoas que um dos relatos que a gente tem depois de obter um tipo de ajuda da própria de uma equipe ela descreveu que se sentia mais empática com as outras pessoas e conseguiu desafiar melhor a culpa que ela tinha internalizado de forma muito intensa por ter reganhado um pouco de peso e ela se dizia assim bom mas quem sou eu para julgar e é só ver em primeira mão o que as drogas e o álcool podem fazer com as pessoas que ela acha e ela conseguia se dar um tempo dar um minuto e conseguir perceber que tem coisas muito mais importantes na vida que ela deve dar atenção ou seja as pessoas que tinham um uso problemático aliás um uso mais saudável eles conseguiram manter um certo tipo de resiliência apesar de todas as adversidades que tinham em suas vidas e das grandes mudanças que são inerentes à cirurgia bariátrica além disso apareceu que tu conseguires cultivar uma mentalidade mais resiliente certamente ajudou essas pessoas a deixar de lidar mal com a bebida alcoólica ou seja de um modo geral todas as pessoas com uso problemático de álcool elas citaram a bebida como forma de lidar com a desinibição e que foi bastante importante no desenvolvimento do uso problemático do álcool as descobertas elas apoiam essa teoria de mecanismos de enfrentamento que antes estavam muito centradas na alimentação por causa de problemas psicológicos por causa de conflitos de angústias não resolvidas antes da cirurgia e experimentavam uma uma embriaguez por causa do rápido efeito do álcool depois da cirurgia porque realmente depois do bypass gástrico a gente sabe que existe um efeito bastante rápido da bebida alcoólica e que isso contribuía para o uso do álcool como uma forma de lidar com alguns tipos e algumas adversidades por um outro lado as pessoas que faziam uso saudável da bebida alcoólica elas reduziram o consumo da bebida quando ficaram preocupadas para onde estava indo o consumo de bebida alcoólica delas mas conseguiram manter um beber social ou seja um evento um aniversário alguma situação mais específica e não aquele uso sistemático ou seja a inclusão de um grupo de comparação ou seja o grupo que fazia o uso não problemático e o uso problemático mostrou que algumas pessoas estavam cientes desse potencial para um uso indevido do álcool mas que elas conseguiram empregar estratégias para gerenciar os efeitos disso juntos todos esses temas que eu falei eles enfatizam que o comportamento a forma que a gente vai enfrentar e a consciência dessa problemática elas tem um papel bastante importante no uso problemático do álcool depois da cirurgia bariátrica o que a gente pode levantar como hipótese e ela é bem próxima da nossa realidade é que o uso indevido de substância pós-operatória ela reflete uma certa transferência de adição de comportamento e de alimentos para outras substâncias a gente tem bastante evidência de que sistemas neurais comuns elas geram efeitos gratificantes de alimentos e substâncias como drogas e como o álcool além disso o bypass ele mostrou reduzir a ativação do sistema de recompensa cerebral em alimentos com alto teor calórico mas uma revisão sistemática recente uma pesquisa recente mostrou e trouxe algumas evidências da relação entre dependência alimentar antes e depois da cirurgia bariátrica todos os sistemas que foram identificados nesses estudos eles vão além de um modelo de uma transferência da adição como é o que a gente ouve mais comumente é o que a gente costuma ler com maior frequência na internet e acaba trazendo mais informações para a gente entender um pouco melhor sobre quais são esses mecanismos de reforço ou seja de beber para lidar que acaba muitas vezes levando ao abuso do álcool após a cirurgia eu estou vendo que está faltando 40 segundos aqui para a gente encerrar então eu vou encerrar e vou iniciar novamente para a gente concluir a nossa live tá então eu vou Ok, estamos de volta. Então, ou seja, retomando aqui de onde a gente parou. Estão todos aqui? Acho que sim. Eles vão além desse modo, então, como eu estava falando, os temas que a gente identifica nesse estudo, eles vão além dessa ideia só de uma transferência da adição. E acaba trazendo mais informação sobre a forma que a gente pode fazer o uso da bebida alcoólica para lidar. Que leva muitas vezes ao abuso do álcool depois da bariátrica. Isso é bastante, vai ao encontro de outras evidências da ciência, que apoia uma teoria de que a mudança do comer para o uso do álcool, ela representa a busca de um comportamento para lidar com situações de vulnerabilidade, de fragilidade, que é uma característica inerente do ser humano. O resultado também ilustra que o custo emocional da decepção com o peso ou com os resultados da cirurgia, ela pode abrir um caminho bastante importante para o consumo do álcool e ele acaba sendo uma estratégia para lidar com isso. Apesar de exemplos, do ponto de vista positivo, uma autoimagem negativa, ela foi bastante presente nas pessoas que faziam uso problemático do álcool. E isso ficou bem evidente quando a gente fala do reganho do peso e da própria imagem corporal, onde a melhora da autoestima, ela corresponde a uma redução maior no IMC. Outro resultado cirúrgico que influencia o bebê para lidar foi o impacto da cirurgia no comportamento alimentar, onde todas as pessoas dessa pesquisa que tinham um uso problemático de álcool, bebia porque não conseguia comer. Uma das pessoas dizia assim que isso parecia ligado a uma síndrome de dumping. A gente sabe que até 40% dos pacientes podem experimentar o dumping após a cirurgia bariátrica. E algumas pessoas com o uso problemático do álcool, elas falaram que o álcool era reconfortante do ponto de vista emocional. Nesses dois contextos, o consumo de álcool acaba preenchendo uma lacuna que é criada pela perda da capacidade de comer os alimentos que se comiam anteriormente. Enquanto as pessoas que passaram a ter um uso saudável da bebida alcoólica, elas falaram que a restrição alimentar era mais facilmente administrável. Isso é bem importante porque ela traz as evidências do potencial das formas de enfrentamento do alimento na relação com o álcool. Para algumas pessoas, essa capacidade de comer, existe uma forte relação da forma como muda a alimentação do paciente após a cirurgia. Em toda a literatura da cirurgia bariátrica, o papel do apoio social, ou seja, do suporte que a gente tem e do uso do álcool, ele é considerado pouco examinado, ele é pouco pesquisado. Porque os resultados, eles visam geralmente a perda de peso e não a qualidade de vida. Frequentemente, o apoio social, ele está ligado a resultados positivos, como quando o paciente tem uma rede mais ampla, a gente sabe que isso contribui para uma maior perda de peso. E, obviamente, esse é bastante o propósito do nação bariátrica, fornecer uma rede de apoio mais ampla para além dos familiares, para além daquelas pessoas que o paciente tem, afinal de contas, é a minha especialidade. Alguns estudos em algumas populações bariátricas, elas vinculam a ideia de quanto menos apoio social e emocional uma pessoa tem, maior é a probabilidade dessa pessoa beber muito. Ou seja, quando o paciente não tem essas necessidades de apoio atendidas, essa necessidade de apoio emocional, isso pode influenciar de uma maneira bastante importante o desenvolvimento de uma cirurgia com o uso problemático do álcool, possivelmente por lidar de forma inadequada com o estilo de vida, com o relacionamento e as mudanças psicológicas que são inerentes à cirurgia bariátrica. Da mesma forma, quando a gente tem uma alta expectativa da cirurgia bariátrica, ela também pode estar ligada a um sofrimento psicológico, principalmente se essas expectativas não forem atendidas, e geralmente quando as expectativas são altas, elas não são atendidas. Inclusive alguns autores já enfatizaram que a avaliação pré-operatória é a melhor oportunidade para a gente identificar e também para ajustar as pessoas que precisam de mais suporte ou de mais informação. Várias pessoas com uso saudável que participaram dessa pesquisa e que conseguiam controlar melhor o uso do álcool, elas tinham muita informação antes da cirurgia e muitas delas falaram que conduziram as suas próprias pesquisas, conversaram com outros pacientes e com isso acabavam se sentindo muito melhores, informadas e com isso mais preparadas para o procedimento bariátrico. Certamente a gente pode ter muito mais pesquisa para esclarecer ainda mais qual é o papel desses sistemas de apoio, tanto da preparação da cirurgia quanto no desenvolvimento do uso problemático do álcool após a bariátrica. E embora o fornecimento de um suporte externo seja importantíssimo, assim como promover recursos de resiliência interna em pacientes bariátricos, é certamente o outro objetivo que os profissionais e os grupos de apoio devem oferecer para o paciente. Todas essas descobertas, elas trazem evidências para a importância da resiliência, principalmente as pessoas com uso saudável, elas possuíam uma boa autoconfiança, tinham uma prontidão para resolver os problemas de saúde mental, eram pessoas bastante mais otimistas, eram pessoas bastante mais otimistas e pessoas que tinham boas habilidades de enfrentamento para situações mais difíceis da vida. Ou seja, quando a gente junta todas essas qualidades, que eu vou repetir para nós aqui, autoconfiança, prontidão para resolver os problemas de saúde mental, otimismo e boa habilidade de enfrentamento, juntas, todas elas podem promover a superação dessas dificuldades pessoais, que estão relacionadas à cirurgia, mas também à vida pessoal, para oferecer um bom desenvolvimento e uma forma mais saudável de lidar com o uso da bebida alcoólica. Algumas pesquisas que comparam os pacientes depois da bariátrica, eles já mostraram que os indivíduos que desenvolvem o abuso de substância, e aí pode ser álcool, pode ser carboidrato refinado, eles falaram que tinham eventos na vida que eram mais estressantes depois da cirurgia bariátrica e acabaram enfrentando esses problemas com o suporte do uso de substâncias, o que conduzia essas pessoas ao reganho do peso ou ao uso problemático da bebida alcoólica. O resultado desse estudo, ele reflete uma tendência bastante semelhante, dessa forma de beber para lidar com o uso indevido do álcool, que está muito associado ao sentir-se preocupado com os hábitos de consumo. Portanto, é importantíssimo um acompanhamento de longo prazo para investigar e inclusive para desenvolver a resiliência tanto antes quanto após a cirurgia bariátrica. Ou seja, tudo isso aqui nos ajuda a reunir elementos que nos possibilita construir estratégias de intervenção antes e depois da cirurgia bariátrica. Fala da importância de informar o paciente sobre o risco do aumento do uso indevido do álcool após a bariátrica. É importante a gente falar sobre os efeitos fisiológicos do uso do álcool, principalmente quando a gente considera estratégias de enfrentamento, tanto aqueles que o paciente já utilizava quanto novas possibilidades de uso, para que o paciente consiga ter um bom resultado no longo prazo. Todas as respostas das entrevistas destacaram a necessidade desse bom aconselhamento, portanto, pré-cirúrgico, do acompanhamento pós-cirúrgico e o acesso aos serviços após a cirurgia bariátrica. A gente sabe que as equipes multidisciplinares podem promover uma preparação, um aconselhamento, principalmente sobre a mudança no estilo de vida por causa da restrição gástrica. A gente sabe que isso tem um impacto bastante importante. E o suporte pós-operatório para esses pacientes com sentimentos de privação em torno dos alimentos, pacientes que comiam grandes volumes ou que mastigavam continuamente ao longo do dia. Esse suporte costuma ser fundamental. Esse suporte vai ser muito útil para diminuir o impacto dessa restrição cirúrgica e ajudar o paciente a desenvolver estratégias mais positivas de enfrentamento. Portanto, é decisivo investigar o aumento da resiliência do paciente, essa capacidade de adaptação de forma positiva, abordar a alta imagem, a saúde mental e educando o paciente sobre as habilidades e estratégias de enfrentamento possíveis. O resultado, ele identifica vários temas que estão ligados ao desenvolvimento desse uso problemático, assim como do uso saudável do álcool depois da cirurgia bariátrica. As pessoas que têm esse uso problemático, elas bebem principalmente por causa de motivações para se tornarem mais desinibidas, para ficarem mais soltas. e muitas vezes, depois do primeiro gole, se torna mais difícil interromper esse uso. São pessoas que têm uma alta imagem percebida mais negativa e isso geralmente já tem um histórico não só depois da cirurgia bariátrica, mas já desde antes dela, às vezes, encontra uma motivação em situações, sim, pós-operatórias. Assim como por razões como um impacto adverso da restrição cirúrgica e pessoas que acabaram recebendo menos apoio emocional ou não tiveram suas necessidades atendidas e com isso acabaram se sentindo despreparadas para a cirurgia bariátrica em termos de expectativa em relação ao uso do álcool. Por um outro lado, as pessoas que faziam uso saudável do álcool são pessoas que bebiam por motivação social, ou seja, uma comemoração, um evento, uma circunstância social. Muitas vezes, pessoas que desenvolviam habilidades para manter um controle para não beber demais, pessoas que, consequentemente, tinham uma autoimagem mais positiva por saber lidar, desenvolver uma habilidade para lidar com a restrição cirúrgica e também por terem apoio emocional suficiente no seu entorno, uma sensação com isso de estar mais preparado para a cirurgia e também uma maior resiliência, o que, quando a gente tem uma maior resiliência, isso aumenta a nossa capacidade de suportar as dificuldades após a cirurgia bariátrica. Portanto, gente, para controlar o uso de álcool, a gente precisa investir principalmente nas nossas habilidades emocionais. Acho que quando a gente consegue desenvolver um entendimento já da nossa relação com a alimentação antes da cirurgia bariátrica, ter um bom preparo, poder construir expectativas reais e não expectativas muito elevadas, porque quando a gente cria expectativas muito elevadas, a gente cria um cenário muito propício para a frustração e aí a frustração, o sentimento de culpa, a ansiedade acabam sendo desdobramentos dessa expectativa muito alta. Então, desenvolvendo habilidades para lidar com o uso do álcool são fundamentais para que a gente controle, tenha um bom proveito, que a gente possa desfrutar a vida como ela deve ser desfrutada. E, obviamente, esse é o principal objetivo do Nação Bariátrica, principalmente o objetivo do Solução Bariátrica, que é o meu programa 100% online, que tem como principal objetivo desenvolver a habilidade no comportamento alimentar, ao mesmo tempo trazer toda a informação possível e disponível para aquelas pessoas que vão fazer a cirurgia bariátrica, para elas terem habilidade para lidar com essas adversidades. Eu acredito que esse é o caminho. Tá certo? Fica o convite para vocês assinarem o meu mailing. Pode entrar no link, principalmente no Instagram, mas também no Facebook a gente tem acesso a todos esses links. Quero agradecer profundamente a participação e a presença de todos vocês, todo mundo que passou pela live de hoje. Então, daqui duas semanas, vamos para a nossa live número 16. Se quer saber qual é o tema da próxima live, pode assinar. Eu tenho enviado e-mails, não só para avisar sobre as lives, mas também para trazer conteúdo mais importante, com mais profundidade, com mais cuidado. Eu gosto de escrever com frequência para vocês. Então, fica meu profundo agradecimento. Um grande abraço a todos. Se tiverem alguma dúvida, eu estou absolutamente à disposição de todos vocês. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.